Glória a Deus, louvado seja o teu nome, ó Pai, glória a Deus, Pai, aleluia, palavra que o Senhor nos revela, irmão, para fazer a leitura junto com a nossa irmandade, glória a Deus, vinte do livro de João, nessa Bíblia, irmão, fica lá em vinte de João, nós vamos ver lá no versículo vinte e quatro, a incredulidade de Tomé, glória a Deus, ora, Tomé é um dos doze chamado de Dimo, não estava com eles quando veio Jesus, disseram-lhe então os outros discípulos, vimos o Senhor, mas ele não respondeu, se eu não vir as suas mãos o sinal dos cravos e ali não puser o dedo e não puser a mão no seu lado, de modo algum acreditarei, só até aqui, irmãos. Amém. Glória a Deus. Amém. A incredulidade, irmãos, de Tomé, palavra que o Senhor nos revelou para ler junto desta irmandade. Aleluia. E o Espírito Santo, irmão, que já sondou cada coração, já passou por cada oração que foi feita. Aleluia. Já passou por cada vida, já analisou rápido cada coração que se apresenta diante desta palavra, já sabe aonde nós vamos e o que vai derramar sobre esses lábios deste homem. Para que não interpretar desta palavra, irmãos, havendo a voz de Deus, intercedido por Jesus Cristo Nazareno, irmão, possa entrar dentro do coração de cada um daqueles que veio aqui hoje, nessa tarde, diante desta casa, diante dessa simplicidade, dizendo no seu coração, Senhor, fala comigo. Aleluia. Feliz de nós, irmãos, que viemos aqui hoje buscar uma palavra da nossa vida, buscar uma palavra para dar força, buscar, Senhor, um refúgio para as coisas que confundem o nosso coração em alguma parte. A palavra deve ser lida, irmãos, não só por quem prega, mas a palavra deve ser examinada, lida, até mesmo estudada por cada um de nós, para que quando houver alguma parte que não está dentro daquilo que nós lemos, estudamos, daquilo que nós conhecemos, nós não confundimos com esta incredulidade que nós acabamos de ler. Porque esta incredulidade, irmãos, ela veio no coração de Tomé. Não era na leitura, era de algo que ele ouviu. E Tomé também era um discípulo, ele era um pescador. E quando Jesus chegou junto dos seus companheiros, ele também abandonou o que estava fazendo e foi seguir o Senhor. Então, irmão, para seguir o Senhor, ele deixou tudo, deixou a sua profissão e foi seguir o milagreiro. Assim ele era chamado de cidade em cidade quando ele operava os seus milagres. Tomé ficou sabendo, os seus companheiros e queriam ver, e queriam provar daquilo que Jesus fazia naquele tempo. E ele foi um, irmãos, aleluia, que creu e que foi atrás de Cristo e que viu obra e que viu o Senhor levantar Lázaro há quatro dias já morto. Ele estava lá, seus olhos contemplaram. Aleluia. Ele viu tudo aquilo que o Senhor ia operando naquele caminho, naquele ministério que Jesus, o escolhido, o Filho de Deus, estava na terra desenvolvendo um trabalho para que houvesse a salvação do homem, a purificação diante de um mato simples chamado batismo, mas que deveria dentro do coração de um homem, de uma mulher, o arrependimento pelo seu pecado, como já mencionado hoje nesta reunião dentro desta casa, arrependendo do pecado, nascendo uma nova criatura. Tomé viu, Tomé estava lá. Estava presente quando ele, aleluia, viu o cego a peira do ermo e pedia ao cego Jesus de Nazaré e tenha misericórdia de mim. Alamanai. Seus ouvidos ouviram, ele viu quando ele disse o que queres que eu te faça, que eu veja, então vê, ele estava lá, ele viu, presenciou, saboreou, aleluia, deu glória quando viu a obra. Então, irmãos, dia a dia, não foi um dia, dois dias, e se você, irmão, pegar para ler a vida de Jesus em três, quatro dias, você vai iniciar em Lucas e vai terminar toda a trajetória do nosso Cristo em poucos dias, você tem condição de ler todas essas passagens, todas essas escritas, Alamanai, você tem condição de fazer a leitura, mas queremos refletir com a nossa irmandade que isso foi tempo, nada foi de imediato, aleluia, o ministério do nosso Senhor durou cerca de três anos, nada foi de imediato, houve fadiga, houve cansaço, caminhadas longas, Jesus, quando fugia, aleluia, ele fugia de um canto para o outro, perseguido também, glória, sofria dor, aleluia, sofreu as dores, terrenas, e Tomé estava junto, e Tomé participava, ele era um dos doze, aleluia, e poderia alguém dizer, aleluia, depois que nós lemos esse acontecimento, depois que tudo passou, como pode, aleluia, quem viu tanta obra, aleluia, quem viu tanto ensinamento, quem ouviu tantos ensinamentos, quem viu o que aconteceu, quando Deus, aleluia, Jesus disse, eu vou, aleluia, desmanchar o templo, e em três dias, eu o redificarei, a terra tremeu, aleluia, no batismo de Cristo, o poder dele, glória, quem viu todas as obras, aleluia, aleluia, na obra final, quando ele reaparece, ressurreto, aleluia, quando ele vem ressurgindo, glória, dos próprios mortos, ele viu quando transpassaram, quando o seu corpo em sangue se emergia, e a vida ia ir embora, e com medo, aleluia, ele não acreditaria, glória, dentro do seu próprio coração, aleluia, aquele que creu no passado, agora já não cria, porque os seus olhos o enganariam, aleluia, os seus olhos estavam postos sobre um corpo, que jamais, aleluia, poderia haver vida, aleluia, e agora vinha aqueles que alamaiam, aleluia, que receberam o Cristo, depois de ressurgido, aleluia, entre os mortos, diziam para Tomé, Tomé, ele passou por aqui, ele está vivo, como ele havia prometido, aleluia, muitas obras ele disse que faria, aleluia, Tomé, ele está vivo, os nossos olhos viram, aleluia, aquele homem que viu toda obra, que viu todo sinal, dentro da sua fidelidade, dentro do seu coração, gerou, eu não creio mais, eu vi o corpo, eu vi o sangue sair, eu vi sepultando ele, é impossível, ele está vivo, eu só acredito, que estas mãos, tocar na ferida, que eu vi, ser aberta, aleluia, salai, ao nome de Jesus, aleluia, se fosse, aleluia, um de nós, nós estivéssemos ali, nós poderíamos dizer, na nossa carnalidade, ele está certo, aleluia, teve morte, aleluia, onde, como, está vivo ele, aleluia, e ele disse, dentro, aquilo que saiu da boca, aleluia, aleluia, foi que os olhos viram, aleluia, e o que entrou dentro dele, foi a incredulidade, e entre o crer, e o não crer, há uma divisão, que toma cada um de nós, aleluia, eu creio, aleluia, o outro não crer, eu creio hoje, amanhã, eu já não creio mais, então, a vida se faz, diante desta palavra, do senhor se apresentar, a cada dia, para um de nós, para que no momento, em que essa não crer, querer tomar a minha, e querer tomar a vossa vida, o senhor, irmão, o senhor sabe, ele conhecia Tomé, ele não jogou Tomé fora, não houve desamor, da parte do Cristo, para com a dúvida, que estava em Tomé, aleluia, antes o senhor, apareceu para ele, e calamai, e quando o senhor, apareceu para ele, o senhor sabia, o que estava dentro dele, ele não crê em mim, eu vou até ele, vou me apresentar, para ele, vou dizer para ele, Tomé, meu filho, alamana, vem tocar na ferida, vem enxergar, aleluia, um nome de verdade, eu vivo, aleluia, vem ver Tomé, e hoje Deus prega, nesta palavra, aleluia, para que a incredulidade, faz nós chegar, perto do senhor, que loucura, revelação, alguém chegou, aqui hoje, quantas palavras pregadas, aleluia, quando você viu, aleluia, quando os teus olhos, têm aberto, aleluia, são tombos e batidas, aleluia, quantas vezes, até o próprio choro, você já não soporta mais, e veio aqui hoje, o coração, glória, o que diria a tua boca, o que diria dentro de você, eu não acredito, eu não acredito na palavra, eu não acredito no que se prega, a não ser se o Cristo vivo, aparecer para mim também, e tem glória dentro dessa salinha, e tem comunhão dentro desse lugar, aleluia, nós viemos aqui, a nossa caminhada não é em vão, o sentir do homem, aleluia, se torna em vão, aleluia, mais uma vez, tocado pelo Cristo, vivo diante de Deus, aleluia, uma obra inicia, e a incredulidade é tirada, aleluia, da casa, é tirada da nossa vida, aleluia, é impossível agradar a Deus, aleluia, se dentro da própria fraqueza, nós não deram um grito, e eu creio, glória, o nome do Senhor, o que faz a palavra, a palavra veio ajudar, aleluia, o nome, Deus não move, uma palha, aleluia, o nome, pra, aleluia, pra nos favorecer, aleluia, o nome, nós que cremos, aleluia, na existência de Cristo, aleluia, se o adversário tocar, na menina dos olhos, o Senhor move o céu, a terra, o mar, o ar, o vento, aleluia, por amor de uma alma, por amor de uma casa, por amor de uma região, igreja, aleluia, o nome hoje, eu tô vendo, eu vou pregar, aleluia, a incredulidade, que está dentro de nós, ali hoje, nós vamos tocar em Cristo, hoje, nós vamos tocar nele, e vem nessa visão, e vem nesse desejo, ali hoje, a tua incredulidade, para, termina hoje, fala aí, o nome do Senhor, porque a incredulidade, em Tomé, ela foi gerada, dentro dele, os seus olhos, enxergavam, aleluia, o nome do Senhor, que os seus olhos, viram, aleluia, em fração de segundos, aleluia, a vista, aleluia, o que os olhos, enxergam, em fração de segundo, leva-se ao cérebro, aleluia, idealizando, aleluia, por dia, tomadas, aleluia, veias pequenas, sensores pequenos, os olhos, enxergam, e de repente, o cérebro, aleluia, consegue interpretar, aquilo que foi dito, no olhar, aleluia, quando, nessa fração de segundo, os seus olhos, viram o Cristo, sendo todo torturado, a sua vida sendo tirada, todo o sangue, se emergindo, aleluia, em fração de segundo, ali diante do seu cérebro, aleluia, gerou dentro dele, Alamanaia morreu, aleluia, o salvador do mundo, aleluia, não terá como ele ressurgir, aleluia, mas de repente, aleluia, ouvir dos seus ouvidos, veio a notícia, ele apareceu para nós, eu não creio, eu só creio, se eu tocar, Alamanaia, e alguém veio buscar a palavra hoje, você não disse, eu não creio, mas o cansaço da espera, aleluia, está fazendo você, aleluia, você não tem coragem de dizer que não creio, mas dentro de você, já formula, a dúvida, e dúvida na palavra, e dúvida no colocar do véu, eu vou pregar o que Deus manda, eu pregar, e Alamanaia, vocês me ajudam dando um glória, dá um glória aí no Brasil, Alamanaia, dá um glória no Japão, dá um glória onde você estiver, me ajuda o pregador, vem com ele, glória, o nome do Senhor, você disse, eu não creio mais, Alamanaia, o nome do Senhor, se você dissesse para irmandade, eles se julgariam, Alamanaia, mas é um sentimento, aleluia, o nome do Senhor, e quem disse, Tomé não foi abandonado, Tomé não foi jogado às traças, Jesus foi atrás dele, em outros discípulos, Jesus não foi atrás, mas para Tomé, Jesus fez questão de aparecer para ele, aleluia, porque ele não cria, Alamanaia, que ele estava vivo, glória, mas ele viu as obras, quantas obras, você viu o quanto operar de Deus, mas agora, fragilizado, aleluia, fragilizá-la, aleluia, fragilizada, ali chegou agora, no pó da tua própria existência, aleluia, você não consegue, aleluia, se expressar para ninguém, porque pensa, se eu falar a minha verdade, aleluia, vão me julgar, vão me apredejar, mas a minha verdade é essa, eu não creio, aleluia, eu não acredito, e por não crer e não acreditar, ainda que se entra dentro de uma oração, e Deus toma o profeta, aleluia, e mira-o dentro dos teus olhos, aleluia, no momento, eu cheiro uma lágrima, aleluia, mas não é uma lágrima verdadeira, você já não acredita, aleluia, confessa para mim, aleluia, porque hoje, quem veio te ouvir, aleluia, ele conhece todo o pensamento, ele conhece toda a nossa existência, e daí, mundo, aleluia, eu vou me saudar, aleluia, eu vou dizer, eu não creio mais, aleluia, mas me revela, criador, aleluia, porque não crer está te matando, aleluia, não crer está te levando a não sentir, não crer na linguagem, não crer na glória, aleluia, isso está te levando, aleluia, até agora, até nesse momento, glória, o nome do Senhor, aleluia, o nome do Criador, irmão, irmã, aleluia, ele não cria, mas ele diz, eu só vou crer, se os meus olhos ver, e minha mão tocar, e aleluia, e aleluia, esta palavra, hoje, dá uma esperança, para esta casa, e dá uma esperança, para esta irmandade, aleluia, aleluia, o não crer, durou até agora, aleluia, mas dentro do não crer, gerou um pedido, aleluia, gerou algo, dentro daquele que não cria, aleluia, porque o escolhido de Deus, a Lamaná, Deus gera dentro dele, primeiro o Senhor permitiu, que gerasse o não crer, e depois, dentro do não crer, o Senhor permitiu, que dentro daquele que não cria, gerou algo, para elevar a sua fé, gerou algo, que poderia acontecer, que levaria ele, no marco inicial, crer na vida eterna, crer no Cristo, Salvador, aleluia, num período, glória, o nome de não crer, ele disse, essa palavra, aleluia, eu não creio, que ele está vivo, mas se meus olhos, ver, e a minha mão, tocar, a Lamaná, então eu vou crer, e alguém vem, buscar a palavra, não crendo, na própria palavra, aleluia, mas hoje eu te pego, menina, hoje eu te pego, menino, glória, eu te achei, eu te encontrei, não adianta se esconder, a verdade, de fato, revelado, é bom que o filho, aleluia, confesse quem ele é, o pai, porque assim, o pai, amor, aleluia, não deixa ninguém de fora, aleluia, que palavra é essa, eu estou tomado, pelo Criador, aleluia, porque hoje, aleluia, alguém disse, se meus olhos têm essa obra, se meus olhos e a minha mão, toca nisso, aleluia, e aí eu creio, chega, a Lamaná, eu não soporto mais, aleluia, lançar de esperança, e viver na desilusão, glória ao Criador, e vem comigo, aleluia, não é o irmão Luciano, eu não tenho condição, não conheço o teu pensamento, eu não conheço quem você é, mas eu vim te pregar, por esta palavra, aleluia, que hoje você vai me tocar, aleluia, tocando na vida, gerará o crer, creia agora, aleluia, vem tocar em mim, e toca em mim, aleluia, impossível, glória, o nome do Senhor, mas hoje nós viemos dentro desta casa, aleluia, desde o início, Deus te arranca a espada, a igreja, porque hoje nós vamos tocar, aleluia, hoje nós viemos para chutar, aleluia, quem já creu na palavra, aleluia, quem já está crendo no ministério, aleluia, quem está crendo no que está caindo, ajuda o que não está crendo, aleluia, ajuda ele, mas de que forma eu vou ajudar, se nós estamos a 13 mil quilômetros, um distante do outro, aleluia, mas Jesus está, indo na casa de cada um, indo na linguagem dele, indo no pensamento dele, indo agora, aleluia, reformulando, aleluia, trazendo uma nova trajetória, aleluia, toca nele, igreja, toca na vida, aleluia, toca no que existe, ele existe, o seu poder é eterno, receba, em nome de Jesus Cristo, a presença dele, aleluia, 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 ele foi atrás de Tomé, aleluia, o incrédulo, aleluia, aleluia, alemanáia, em algum lugar, irmão, diz que alguém que não acredita é como Tomé, alemanáia, salaria, a primeira qualidade de Tomé, irmão, alemanáia, foi não crer, ele não creu, mas ele tocou, como isso, irmão, como se explicaria o que não crê, tocar na obra, como eu diria para a irmã Ana Paula hoje, dentro desta casa, que vai haver uma obra, alemanáia, quando se prega a palavra, se fala de mudanças, de vidas novas, reformulação, fatos novos vindo por aí, mas pregamos para quem não enxergamos, e alguém às vezes, diz, não crê, irmão, glória, alemanáia, alguém não crê, ou a maioria não crê mais, alemanáia, porque os tempos são passados, as obras foram ficando, os olhos agora só enxergam, aleluia, o nome do senhor, só enxerga o caos da história, aleluia, alemanáia, mas como fazer, igreja, como fazer, irmã Ana Paula, alguém que não creu, que a sua boca mencionou, que não cria, alemanáia, mas depois que a boca mencionou, que não cria, alemanáia, salaria, ele disse, mas se eu ver, se eu tocar, aí eu vou crer, glória, o nome do senhor, feliz daquele que veio, buscar uma palavra hoje, sendo sincero com Deus, sendo sincera com o Cristo, quem te chamou, é ainda que dizendo, eu não suporto mais, alemanáia, eu não aguento mais, ou alguém dizendo, eu vou buscar, eu vou medir o dom, que está no irmão, alemanáia, feliz de você, que veio aqui hoje, alemanáia, achando que esconderia, aleluia, da revelação da palavra, aleluia, quem você é, pela verdade, aleluia, adiante de Deus, ninguém se esconde, eu tenho sete olhos, aleluia, mirados para a terra, eu sou o ontem, eu sou o hoje, eu sou o amanhã, eu sou a doença, mas eu sou a cura da própria doença, eu estou tomado por Deus, eu sou a causa chegando, aleluia, mas eu sou a solução da causa, aleluia, eu sou a casa de pé, aleluia, mas eu sou a casa derrubada, aleluia, eu sou o vale, aleluia, o parro, aleluia, transformado em charro, aleluia, mas eu sou o quebrar do charro, aleluia, porque eu vou levar, aleluia, porque eu sou aquele que pega o parro de novo, e faz para um charro novo, esse é o Deus que levantou no passado, aleluia, com voz de brando, aleluia, usando-se dos trofões e do vento, ele dizia, eu sou, se levantou, aleluia, vinha numa nuvem, aleluia, chamada Xenai, e a fumaça cobria todo o tempo, aleluia, o povo se sentia liberto, aleluia, havia o que cria, aleluia, havia o que também não crê, e a lamanáia, aleluia, mas aquele que não crê, ali ainda que não creia, ele diz que Deus faz ser, eu vou passar a crer, Cristo veio ao teu favor, Cristo está indo ao teu favor, hoje eu vim te pregar, venha não crendo, aleluia, venha do jeito que você está, venha congregar, venha falar comigo, aleluia, eu sei quem você é, eu sei da tua vida, eu sei da tua, dos teus pensamentos, fizeste bem em me convidar, fizeste bem em me chamar na tua vida, mesmo não crendo, mas hoje, a partir desse agora, a partir dessa palavra, a partir desse sinal, algo muda, dentro de você. a lamanáia, algo está mudando aí agora, porque falar com Deus, na verdade, sentir o Senhor de verdade, aleluia, não por um, aleluia, não, aleluia, não porque Deus toma o irmão, e de repente, você se sente tomado verdade, vamos usar da verdade, hoje não queremos, aleluia, não, irmão, chega, aleluia, muitos não creem, aleluia, se distanciou, a obra se distanciou, e ao se distanciar, a lamanáia, salaria, Antomé foi caminhando, por não crer, eu não creio, glória e o nome do Senhor, só se eu tocar, a lamanáia, salaria, e vocês querem, irmãos, saber que a vida de, aleluia, Tomé foi transformada, ele ficou marcado, como o homem que não creu, mas Tomé, irmão, foi um discípulo tão importante, quanto os outros, porque depois que ele tocou na ferida, ele saiu a evangelizar, a incredulidade de Tomé ficou para trás, e ele foi levar a graça, ele foi levar Jesus, e a lamanáia, é bom, irmãos, que alguém se prepare agora, dentro da tua casa, dentro do seu próprio ser, porque te prega o Senhor, diante da palavra, terás obra para contar, a lamanáia, porque quando Tomé saiu, aleluia, a incredulidade, por certo, ele sentava nas mesas, e dizia, eu era um dos que não cria, mas eu toquei na ferida, glória, e a verdade liberta, não é verdade, irmão, quando aceitamos a nossa falha, aceitamos o nosso erro, e dizemos a verdade, a verdade, a verdade, glória, do Senhor, diz que a verdade liberta o crente, liberta uma igreja, a verdade é a verdade, irmão, Tomé não fez errado, aos olhos de muitos jogadores, durante, durante, dois mil anos, ali se fala para alguém, que é Tomé, mais feliz daquele, que é chamado de Tomé, tem que ver para crer, foi a frase, ali que perpetuou, por todos os santos, glória, e o nome até nos dias de hoje, ali alguém te olha, glória, aquele tem que ver para crer, mas não vê sentido, glória, o nome do Senhor, acha que você não está gerando, acha que os seus frutos, não serão acolhidos, aleluia, o nome do Senhor, mas hoje, aleluia, se você pediu para ver, para crer, então, em nome de Jesus Cristo, do Nazareno, aleluia, fecha, aleluia, me creia, e brecha, aleluia, você pediu, aleluia, o nome, eu vim para atender, a porta, eu vou bater na porta, aleluia, o nome, eu vou estar aí, você pediu para ver, aleluia, ver para crer, aleluia, Tomé, foi conhecido, aleluia, aleluia, como aquele que tinha que ver para crer, aleluia, e ver para crer, aleluia, aleluia, de ser julgado, aleluia, seu senhor fez um milagre, o senhor apareceu para ele, disse, toca-me, e quando ele tocou, aleluia, ele viu, e ele creu, você tem glória para dar, você vem nessa comunhão, aleluia, irmã Ana Paula, ela, mãe, eu não sei o porquê, mas os olhos de dentro dessa família, precisa ver para crer, aleluia, alguém vai ver, dentro da tua vida, aleluia, alguém diz que você, você diz para ele, eu sou uma serva de Deus, ele não crê, porque não vê nada, ele não vê mudança, aleluia, ele não vê o feliz do dia de amanhã, ele julga a causa, aleluia, mas eu amo a alma dele, aleluia, eu amo a alma dela, dá um glória, salai, e o nome do senhor, e por amar, você será como Tomé, aleluia, ele será para crer, aleluia, vai ver as feridas, aleluia, vai ver a mil milagres, e depois que ele vê, você ainda vai comer da boca dele, quando sentar na roda, aleluia, para evangelizar e falar do evangelho, ele vai ter uma obra para contar, que começou na própria incredulidade, aleluia, sobe aí na tua casa, aleluia, você hoje, topou com a verdade na palavra, aleluia, topou com essa palavra, ela escancarou toda uma nudez do teu pensamento, aleluia, chega, basta, você precisa ver, você vai ver, e você, depois que ver, glória a Deus, crerás, crerás no evangelho, crerás em Cristo, ala mananha, quem sabe, irmãos, aleluia, na verdade da palavra, toda a igreja, toda a congregação, todos que professam o nome de Cristo, independente das denominações, estão na fase de tomé, não creem mais, ala mananha, aleluia, sinais sumiram, os ouvidos ouvem, mas o coração não aceita, não creem mais, aleluia, então roguem, irmãos, aleluia, roguem, aleluia, o que Cristo está vindo, aleluia, aleluia, e alguém vai tocar na ferida, alguém vai ver o que aconteceu, alguém vai pegar esse livro, e vai começar a ler lá em Gênesis, vai passar, ali, toda a história de José do Egito, vai passar pelo povo no deserto, vai ver o mar se abrindo na leitura, vai ver o nascimento pela Virgem Maria, aleluia, aleluia, vai ver quando ele dá um grito, Lázaro, sai para fora, aleluia, dentro da leitura, mas mesmo assim não creu, os olhos não viram, ala mananha, não tocou, aleluia, obras contadas, não adianta, glória, o nome do Senhor, feliz daquele que ainda hoje, verá nas estrelas do teu lugar, aleluia, o nome do Senhor, movimentar as estrelas, aleluia, a favor dos você crê, aleluia, feliz daquele, aleluia, que olhar num copo de água, e o Senhor movimentar nas águas, para você crê, aleluia, toca na água, toca na estrela, no teu pensamento, feliz daquele, irmão, aleluia, que para o Senhor chegar até ele, aleluia, ele não vai dificultar, aleluia, ele vai dizer, Senhor, se tu o fizer, eu creio, glória, o nome do Senhor, porque a minha verdade, é que eu não cria, aleluia, mas eu preciso crer, aleluia, eu preciso crer, porque o meu ministério na terra, ele não é num cúlpito pregando, glória, não, aleluia, não é uma obra da piedade, não, glória, no meu nome, um quadro, dentro dos quadros humanos, aleluia, o meu ministério, não é um diácono, para levar para o povo, não é, glória, o meu ministério na terra, é falar de Cristo, aleluia, então, para me crer, eu preciso ir sem sombra de dúvida, para a mané arranca a dúvida, da igreja arranca a dúvida agora, pai, aleluia, não sei se vem comigo, glória, o nome do Senhor, eu fiz uma soltura, hoje, dentro da casa da irmã Paula, e em nome de Jesus Cristo, todo poderoso, hoje as correntes serão quebradas, aleluia, nós vamos sair daqui, marchando em direção, ao nosso propósito, ao propósito que nos foi dado, aleluia, tomé tinha um propósito, aleluia, por isso, Cristo não o lançou fora, antes da sua, aleluia, o Senhor foi atrás dele, apareceu para ele, e hoje Deus prega para todos nós, que viemos aqui buscar nesta palavra, eu vou aparecer para você, mas é para você crer, e ir pregar, aleluia, o meu evangelho na terra, não adiantou aparecer, segunda-feira, aleluia, na face de, aleluia, de um alílio de fregueses, ali aumentando a renda mensal, não adianta, você não crê, e a lamanáia, não adianta, aleluia, quando ir para uma visita, aleluia, o combustível aumentar, você não acredita, não adianta, ali, não adianta eu aparecer, no estudo da faculdade, ali, onde você não entendia, e eu entro dentro da tua mente, e você tira a nota 10, não adianta eu aparecer, você não crê, e a lamanáia, não adianta eu aparecer, ali, dentro da tua vida material, ali, de várias partes, eu tenho vindo, e de várias partes, dentro da tua verdade, eu vejo, eu sinto, você não crê, e a lamanáia, eu apareço, no prato de comida, aleluia, eu apareço, no copo de água, e você não crê, e a lamanáia, eu apareço, pra você, no dia de chuva, nas cotas, que caem, sobre o teu corpo, e você não crê, e a lamanáia, então, Cristo, te ama, ali, ele não deixa, de aparecer, ali, em fases, ele veio aparecendo, e quando, ele poderia chegar, somente a frente, ali, de Tomé, e dizer, eis-me aqui, Tomé, enxerga, veja, estou vivo, mas não, Cristo foi além, porque Cristo conhecia, o que estava, dentro dele, ele conhece, o que está dentro, de cada um, e que veio aqui hoje, e ele prega, nessa palavra, toca, amém, lamanáia, toca, toca em mim, lamanáia, em nome de Jesus Cristo, lamanáia, toca nesta palavra, aleluia, porque o senhor, aparecendo, na libertação do enfermo, você não crê, aleluia, você viu, irmão, que essa palavra hoje, aleluia, ela não é julgativa, ela não julga, aleluia, ela não disse, você não crê, vai embora, pois é lindo, porque até o pecador, que erra no seu casamento, aleluia, e vem para dentro, da casa de Deus, ele se enquadra aqui dentro, porque se ele creu, o pecado, aleluia, salaria, julgado por muitos, mas levou ele a crer, aleluia, não me não sei dizer, que a segunda glória, é maior do que a primeira, aleluia, salaria, Deus é incógnita, ali é o pensamento do homem, Deus não está morto, ele está vivo, amém, palavras podem morrer, homens podem morrer, mas Jesus, aleluia, o Pai, estão vivos, reagindo no agora, aleluia, salaria, por isso derramaria, sobre o homem e a mulher, aleluia, que lêsse essa palavra, o entendimento verdadeiro, daquilo que se lia, ala manáia, salaria, aleluia, então Tomé, a fase, aleluia, o nome dele tocar em Cristo, ala manáia, aleluia, o nome do Senhor aconteceu dentro dele, aleluia, pergunta, com resposta, glória, o nome do Senhor, não adianta só nós perguntar, se não haver resposta, é por isso, nós vem buscar na palavra, aleluia, busca a palavra aqui dentro, igreja, aleluia, busca a resposta aqui dentro, conversa com essas letras, aleluia, conversa com o evangelho, conversa com o velho, aleluia, testamento, conversa com o novo testamento, e ala manáia, não pare, igreja, aleluia, o nome do Senhor, ainda que venha, não crento, aleluia, o nome do Senhor, mais um dia, cê vai tocar em algo, aleluia, que vai arrancar a tua incredulidade, aleluia, hoje eu me coloco, dentro desta palavra, aleluia, o tempo desse marco, aleluia, o nome chega da igreja, apesar a obra e o mistério, naquilo que os olhos enxergam, os olhos podem enganar, os olhos podem enxergar morte, aleluia, sendo a promessa, uma vida em três dias, aleluia, havia uma pedra, e havia tanto, para não haver vida, aleluia, havia a sança, aleluia, aleluia, não havia sangue no corpo, aleluia, e havia tantas, simbóloga, e dá tantas perguntas, sem resposta, aleluia, o nome do senhor, mas quem creu, aleluia, quem acredita em Cristo, quem acredita nisso, que nós lemos, aleluia, quem acredita, que ele apareceu em Tomé, aleluia, ele aparece na nossa vida, ele aparece, glória, ele aparece, irmão, dentro do teu pensamento, dentro da tua verdade, ele conversa, nos mínimos detalhes, e por te conhecer, ele envia a palavra, na boca de um homem, aleluia, que nunca te viu, aleluia, irmã, na Paula, eu nunca te vi, aleluia, fisicamente, você não, aleluia, nós nunca tocamos um outro, aleluia, mas hoje eu te digo, irmã, aleluia, o toque dessa palavra, aleluia, vai tocar dentro dessa casa, aleluia, está saindo, glória, o nome, para os quatro cantos da terra, o toque do senhor, a verdade do senhor, aleluia, o senhor nos conhece, o senhor opera, onde nós não esperamos, o senhor faz, o senhor coordena as coisas, ele vem na vida, ele vem na noite, ele vem no amanhã, ele vem na espera, espera em mim, e verás que você vai crer, aleluia, então, irmãos, aleluia, Tomé, irmãos, Tomé teve a sua importância, o não crer de Tomé foi importante, aleluia, porque Cristo teria que aparecer para alguém que não cria, aleluia, entre o crer e o não crer, irmão, aleluia, há pisos dentro de nós, que quando ouvimos algo, uns creem, outros não creem, aleluia, e às vezes até quem prega a palavra, irmãos, quando lê, a palavra, dentro de sigo mesmo, antes que o Espírito o tome, ele também não crer, como se faria o mar se abrir, as perguntas que os jovens fariam para esta passagem, por que não abriu mais, por que o mar não se abre hoje em 2023, para me crer, por que, Calamanaya, por que o câncer da minha mãe não vai embora, Calamanaya, por que Cristo não liberta ao cego meu companheiro, lá da faculdade, que estuda pelo braile, por que a criança, Calamanaya, lá na África morre de fome, por que, Calamanaya, se o senhor fizesse, eu creria nele, Calamanaya, seria mais fácil para você, seria mais fácil para a igreja, Calamanaya, mas o senhor, irmãos, aleluia, que quer levar nós ao caminho da vida eterna, aleluia, ele vai aparecer, para aqueles que falam a verdade, vivem da própria verdade, ainda que sejam não crendo, mas são verdadeiros, essa é a diferença, irmãos, se o senhor matasse toda a fome da África, nós pensaríamos, toda a humanidade creria em Cristo, não creria, irmão, geraria dúvida, Calamanaya, por que para haver o alimento, alguém diria, o homem do campo lavou o alimento, lavrou na terra, plantou a batata, plantou o arroz, alguém colheu e leva lá na África, aleluia, o nome alguém diria, glória, o nome do senhor, mas não, não dá para crer que foi Jesus, Alamanaya, que tomou o coração daquele que plantou, que tomou o coração daquele que transportou, não foi Jesus, não dá para crer, Alamanaya, Salahia, então, o senhor, irmão, ele aparece, os verdadeiros, os escolhidos, Tomé era escolhido, Tomé era um escolhido, aleluia, aleluia, o senhor sabia, aleluia, que o que estava dentro dele, era só um toque, o senhor só precisava tocar, deixar ele tocar, quando ele tocou no senhor, irmãos, ele viu, que ele sentiu a verdade, dos seus próprios pensamentos, da sua própria dúvida, indo embora, se desvairando, agora eu tenho certeza, agora eu consigo caminhar, pode ir embora, meu Cristo, agora eu vou pela minha direção, Alamanaya, e Tomé saiu, e Tomé foi evangelizar, e Tomé foi levar o evangelho, Alamanaya, e Tomé foi cumprir, sem dúvida, aleluia, não tinha mais dúvida dentro dele, e Oxalá, e Alamá, que esta palavra hoje, dentro da casa dessa nossa irmã amada, aleluia, e alguém ainda nesta oração, toque em uma verdade, e arranque a dúvida de dentro do seu coração, e saia como Tomé saiu, liberto desses sentimentos, que o senhor pode até, o senhor o permitiu, aleluia, o senhor permitiu, porque o senhor não joga ninguém fora, você é uma escolhida, você é um escolhido, obras da matéria, você sempre vai calcular, todos nós calculamos, esta é a verdade, todos, todos, todos que congregam, já levantei para contar obras e milagre em igreja, e o senhor me revelava, ninguém creu, mas senhor, estão chorando, dando glória, mas ninguém creu, Alamanaya, e Alamá, porque o que crê, conversa com Deus, ele não exalta na boca, o que crê, conversa com Deus, Aleluia, por certo, na incredulidade de Tomé, irmãos, houve uma conversa com Deus, misteriosa, lá dentro da mente, porque fala, a boca, o que o coração aprova, o seu coração, aprovou, quando ele disse, eu não creio, mas eu vou crer, se eu ver, Alamanaya, Alaguia, Deus não é injusto, irmão, Deus não é injusto, irmão, ele deu para nós, um livro abítrio, Deus não é tirano, Alamanaya, Deus quer ver o diálogo, dentro da verdade, não adianta, vale, pegar fantasias, para a igreja, fantasias, para o povo, vale, daquilo que não está escrito, dentro da sagrada palavra, Alamanaya, é verdade, eu dizer, receba, se o povo não crer, Alamanaya, vai chegar o dia, em que a palavra, se retornará, e dirá, receba a tua libertação, mas hoje não, ah, como, como, irmã Ana Paula, e Alamanaya, como eu queria ficar, marcado, na visita, na sua casa, como o homem de Deus, Alamanaya, que chegou até aí, diante de toda esta guerra, aleluia, e solucionava tudo, amém, glória a Deus, Alamanaya, glória a Deus, aleluia, o Senhor anuncia, para nós, aleluia, alguém vai ver, para crer, ainda esta semana, alguém vai sentir, para querer, alguém vai abrir, os olhos, para crer, alguém vai ouvir, para crer, alguém vai pôr a mão, para crer, aleluia, não fecha, esta próxima semana, sem alguém, cantar o cântico, da vitória, de crer, glória a Deus, e Alamanaya, vai crer, aleluia, vai crer no batismo, aleluia, vai crer na obra, aleluia, vai crer no espírito, vai crer na palavra, e Alamanaya, esta é a palavra, que Deus nos enviou, irmão, aleluia, esperamos em Deus, confiamos em Cristo, nosso intercessor, aleluia, o nome, eu não preciso fazer nada, aleluia, eu não tenho nada, Alamanaya, Salahia, aleluia, aquele que tudo tem, aleluia, já sabe, com quem ele falou, nesta palavra, aleluia, o solfe da casa, da nossa irmã Paula, aleluia, como o lugar, está chegado, aleluia, alegria dispensada, aleluia, na verdade dita, glória, alguém chegou aqui hoje, mediu o dom, aleluia, o nome saiu medido, Alamanaya, o nome diria, aleluia, no ditado popular, aleluia, o feitiço virou contra o próprio feiticeiro, aleluia, veio medir, saiu medido, glória, o nome do Senhor, aleluia, veio para desconfiar, aleluia, saiu com a certeza, Salahia, vai embora, igreja, aleluia, vai para a tua casa, vai para o teu descanso, aleluia, descansa no domingo, aleluia, ainda esta semana, você vai ver, para crer, Alamanaya, eu vou terminar essa palavra, aleluia, com toda a comunhão do meu coração, aleluia, ainda esta semana, você vai ver, para crer, recebe essa palavra, em nome de Jesus Cristo, esta é a palavra, Deus seja sempre louvado, amém. 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 Hoje, irmão, por divina revelação, eu sinto de pedir a nossa irmã Elinai, para encerrar, com oração, essa santa reunião, juntos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, ver para crer, E alamanaia, nós buscamos a tua face com oração. Amém. Louvado seja o eterno. Aleluia. Glória ao teu nome. Senhor, Senhor. E alegria pra nós, ó Pai. Bendito, Criador, santo teu nome. Jesus. Senhor, nosso Deus e bom Pai.